O que que é aquilo ali, mano? Ai, caralho! Corre, mano! É um ET, cara? Que porra, essa eu tô sem flecha. Onde foram parar minhas flechas, cara? É, esse bicho mata, hein? É um ET, velho? É um gatinho, parece. Vamos pegar a mateira e fazer flecha, velho. Que tá foda. Ah, um cara aqui. Ei, mano, não chute, porra, eu sou amizadeira. Pera aí, o cara... O cara virou ET, não, né? O cara fugiu do ET. Não, ele fugiu. Vamos atrás do chupacabra, do gramulhão, do coisa ruim. Ele foi pra cá. Aquele lá é louco, hein, mano? Eu vi ele correndo pra cá, cara. Eu acho que ele só aparece à noite, hein? Será? Ah, é. Pô, ia ser legal, hein, cara? Ele correu pra cá, ó. Ó, já mudou o bioma, olha só. Não, 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 não. Aqui, ó. Tem dois chupacabra aqui, ó. Eita. Tem dois chupacabra aqui, ó. Ó, aí lá. Ó, na cabeça, hein. Dari, dari, dari. Calma que o bicho é foda. Ele desviou, cara. Cuidado com o outro. Tem dois, tem dois. Ai, caraca, ferrou. Ai, que susto. Filho da puta. Ele cospiácido, velho. Ele não morre, velho. Matei um. Eu tô doido pra ver o drop dele. Matou os dois. Matou os dois. Ai! O que que ele dá? Mano, ele não deu nada de bom. O que que ele deu? Ele deu um ossinho só. Ó, parece que tá meio inconsciente isso aqui. Não tá morto, ó. É, parece que ele tá zoado. É o chupacabra, velho. Caralho. Que loucura. Tira uma vida enorme, hein, cara. É, mano. É o chupacabra. Vai vendo. Eu tenho que fazer mais flash. Ô, louco, bicho. Eu também até um susto, cara. Caraca, velho. Como sempre.